Mas o que que cê tá olhando a EVENHO Viu que não deu por cê brecar nosso caminhô Cê já me olhou de cima e embaixo e ainda não consigo entender Como quietinha na loja tá melhor que você Mas já pensou se eu tivesse parado Quando a carteira assinada você não me deu Mas se eu tivesse lá na loja plantado Enricando e vendendo droga pra um filho teu Olha pra cara do menor que cê desmereceu Hoje olha a nave que o Pitbullzão tá pilotando Nós conquistamos tudo aquilo que seu pai te deu E ainda por cima as pedigridas aí tá me ligando Viu nós nos flash o picadilha não entendeu foi nada Tenta levar um papo da hora hoje em dia tá escasso Puta nega bonita e grande mas não vale nada Se a mussarela tá no bolso ela lê que é um pedaço É que nós é quebrada Sabe que com nós arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Um milhão na conta e um milhão de levada É que nós é quebrada Puta com nós não arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Mas como seria se eu não tivesse nada 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 Sei que cê se pergunta né filha da puta Como eu tirei tudo da lama sem precisar de você Nós de barriga cheia os bicos se incomodam Dia rica é muito short eu só vou rir depois Uma louca de mente pensante pro sistema é foda Se eu levar lá pra jantar mas vou comer depois Mas talvez se eu fosse aquele cara louco Que bota o ferro quente na cara desses boy bobo Ou se eu fosse o menorzão na do sinal Vendendo bala legal pra poder juntar um troco Mas se eu tivesse uma goma daquela Ou se eu lançasse uma na vida hora Dinheiro na mão de favela da moguela Mas sei que a hora vai chegar a hora E será que você ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro E será que ela ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro Se não tivesse dinheiro, se não tivesse dinheiro Eu queria ganhar Eu preferi tudo DJ Boy DJ Boy Passa a visão Amém.